Bé, nossa, que ódio, mano, tá cheio de mosquitos. Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Bonecas! Fala, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser a melhor trollagem de todos os tempos aqui do canal. Sabe por quê? Porque hoje, gente, nós vamos trollar as meninas, exatamente. Vamos trollar a Letícia Azevedo e vamos trollar também a Ana Moscone, né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos jogar um balde, aliás, dois baldes de slime, mano. Pô, dá uma olhada nisso, olha. Dá uma olhada nisso. Deita aí, meu negócio, corta no chão, hein? Olha nisso, galera. Isso aqui, ela não é a slime que vocês conhecem, que fica fazendo... Não é aquela slime, é uma outra slime chamada Jelly Bluff. Jelly Bluff. Jelly Bluff. Jelly Bluff, enfim. É uma Jelly Snacks, que ela faz o seguinte, mano. Ela é metade, ela é metade, líquida, metade dura. Então, dá uma olhada. Mexa aí. O que que acontece, ó. Aqui parece que ela é meio, meio dura, né? Ó, só que quando você afunda a mão, olha. Que doida. Que doida, né? Nossa, isso é gostoso, hein? Ó, olha isso, gente. Vai, taca pra você ver. Taca, taca. Taca. Enfim, galera. O negócio é doido, olha isso, ó. Ó. É tipo gel, entendeu? É gel. E aí, a gente vai pegar e vai jogar esses dois baldes nas meninas. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez com os estalinhos. O João vai servir de cobaia e vai chamar as meninas pra ver alguma coisa lá na salinha. Ou fala que o Palomino quer conversar com elas, porque a casa é com o Palomino do outro lado. Então, enfim, ele vai dar um jeito de fazer as duas passarem por lá. Enquanto isso, eu vou estar no telhado fazendo a posição da vitória. E aí vai cair inteira, mano. Onde você vai sacar as duas? Ah, mano, eu sou meio que o Hulk. Eu jogo as duas, saca. O homem depois. É, eu vou dar um jeito. Então, vai ser muito louco. Eu quero que vocês, mano, destruam o dedo no joinha. 100 mil likes, no mínimo. 100 mil likes, no mínimo, tá bom? Lembra de se inscrever no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo no canal. E outra coisa mega importante pra vocês é o quê? É, a minha marca de reclutin, ela tá com uma promoção, cara, top. Que é assim, você não pode perder. Um monte de camiseta. Um monte de camiseta. 50% de desconto. Metade do preço. Boné, metade do preço. Chinelo com desconto. Enfim, muita coisa boa. Então, dá uma olhada no DRColotin.com.br. E o último detalhe é o meu segundo canal, Canal do Gabo. Mano, canalzão do Gabo é fera. Vocês têm que dar uma olhada, tá aqui na descrição, o segundo link. Fechou? É nóis. Agora, João, eu só preciso que você me ajude a subir no telhado com isso. Tá, tá? Enfim, vamos que vamos que eu já vou me preparar. Galera, tô aqui no telhado, tá? A gente trocou de recipiente, mano. Ó, por quê? Porque ia ser muito difícil de derrubar os dois baldes. As duas bacias, que no caso são essas aí, ó. Estão do lado. Então, a gente trouxe pra um balde fundo desse. Só que o mano tá muito pesado, velho. Você não tá entendendo o peso que tá isso. Olha o tanto de GLBF que tem aqui. Tem muita coisa, velho. Então, agora eu vou pedir pro João, tira a escada aí, ó. Leva lá pra trás. As meninas, galera, estão no quarto de lá da casa, né? Vocês estão vendo que tem o telhado? E tem a descida do telhado. É do lado de lá que elas estão, porque elas estão esperando pra gravar. E agora eu vou pedir pro João Vitor chamar elas pra ir ali, ó. Naquela casinha ali que fica o Palomino, né? Vou falar que ele quer conversar com elas, enfim, alguma coisa assim. E aí eu vou jogar. Mano, olha o tanto que tem. Olha isso. Mano, é muita coisa, velho. Olha como meu braço vai fundo. Olha isso. Mano, é muita coisa. Então, João, chama elas lá. Aí, ó, você para... Nossa Senhora, Jesusão. Minha Nossa Senhora. Mano, galera, nunca façam isso em casa. Sério. Perigosíssimo. Arriscado. Né? Então, não façam isso em casa. Subir no telhado, essas coisas tudo erradas, tá? Mas a gente faz aqui porque é retardado profissional, né? Então, é isso. Vou deixar aqui preparado. Tenta vir com elas pra cá. Fala alguma coisa que o Palomino quer acertar com elas e tal. É o Uber, essas coisas. E aí, João, você tenta parar aí, tá? Aí cuidado só você, né? Então, vai lá, pode chamar. Pode chamar. E coloca a câmera pra gravar ali. Galera, já tô aqui. O João Vitor já vai chamar elas. A câmera ali embaixo já tá gravando. Agora é só esperar. Tá vendo? Eu já tô com o palomino, que eu já troco uns dois? Um negócio de novo. Não sei o quê. Um negócio de novo. Bel? Nossa, que ódio, mano. Tá cheio de mosquito aqui. Não é libre! Pedro! Pedro! Ah! Ah! Ei! 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 Você é louco? Uhul! Nossa! Vê! Eu tô com a minha boca! Caraca! Nossa! Olha a Letícia que abriu a gente! Não, eu te confio! Não, sai daqui, João! Joga nela, João! Nossa! Olha tanto ali! Ah! Joga! Joga! Alguém me tira daqui! Botei! Botei! Alguém me tira daqui! Joga! A escada! Que raiva, o que é isso aqui? Isso daí é slime! Nossa, velho! Nossa! E mano, eu poderia ter acertado mais! Eu errei um pouco! Porque... Que é muito pesado, velho! Mas enfim, pelo menos acertei a cabeça, acertei a cabeça... Olha a cara ali dela ali, ó! Olha a bochecha dela! Não achei graça! Nossa! A Letícia foi apedrejada, né? É, sempre eu! A Letícia foi apedrejada ali! É! Vai ver! Opa! Ah! Cuidado aí, fera! Cara! Mas por que que a gente tá indo aí também, né? Vamos aqui a bochecha do João Vitor! Ridículo! Que raiva, velho! Que saco! Sai! Não joga mais! Não, né? Não! Ah, tá! Engraçadinho! Olha o saco, velho! Olha o saco, velho! Muito cuidado! É engraçadinho! Caraca, Pedro, mano! Caraca, Pedro, mano! Vé! Para, João! Caraca, Pedro! Ah! Ah! Vé, isso é muito... Para! Correndo slime! Ô, velho! Foi no meu olho! Então tá, chega! Chega, obrigado! Pega! Então tá! Pega aí, ó! Não vou pegar nada! Pega aqui! Se eu for pegar, eu vou tacar em vocês! Então pega aqui o balde! Não vou, você acha que eu tô... Oh, na moral! Ah, na moral! Você acha que eu sou tonta, né? Tente! Vou chegar aí, você vai jogar em mim! Não vou! Ah, não vai! Ah, não! Ah, João, velho! Nossa! Ah! 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 Para, Pedro! Toma! Não! Toma! Ai, galera! Tá na beira da repressa! O que que tá acontecendo? É... É... Ah! Ah! Para, Pedro! Olha o meu sorte! Para! Para! Não, por favor! Ah! Ah! Você acabou de mim? Nossa, nossa! Ah! Ah! Nossa! Ah! Nossa, tem que graça! Ah, vitor! É, quer me molhar? Desviei. Enfim. Para. Muito top. Eu espero que tenha dado pra pegar na outra camerazinha. Aliás, nossa, tomara que você vai gravar. Nossa, tá, beleza. Mano, tomara que tenha pego uma cena top na outra camerazinha. O meu problema, o grande problema, foi que eu errei um pouco. Você sai daqui, que eu dou uma rapa. Eu dou um rapa. Vai? Eu dou um rapa. Vai? Vocês dois assim, ó. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Bom mesmo. Bom mesmo. Ah! Eu sou cruel, hein? Tudo que vai, vó. Me aguarde. Olha só, rapa. Eu fui atingido. Fiquei alvejado. Bom, galera, mano, muito top. 100 mil joinhas nesse vídeo, tá? Você não vem. Se vier, eu passo você pra piscina. 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra... Que louco. Ativa o sininho pra... Parece um ganso, né? Hã? Enfim, 100 mil likes. Lembra, galera, de se inscrever pra não perder nada. Eu não tô conseguindo finalizar o vídeo. E lembra dos horários. Meio-dia, duas, seis e oito, tá? Então é nóis. Ah, eu errei por causa que minha mão tava lisa também, tá, gente? Tipo... E eu fiquei com medo de cair o balde, mas a gente cai com peso. Tem alguém? Isso aí é ruim de mim, pode falar. É, foi, foi ruim. Então, é nóis. Beijão pra vocês, valeu, falou e... Tchau! Não saiam do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu quero vocês maratonando hoje em Resendão. Todo mundo assistindo vários aqui, ó. Vários. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Começa por isso aqui, ó. Depois é o próximo. Tchau!